Simbora, novos tempos, em homenagem à classe LGBT, que é o Ipa. Qual é o alé, seu confronto, são novos tempos, você tem que entender. Ninguém precisa ter outro estudo pra também reconhecer. E cada um, é cada um, com pensamento individual. Não é você nem ninguém, escolhe pra alguém sua condição sexual. Não é você nem ninguém, escolhe pra alguém sua condição sexual. Condição é o direito de todos, logo você tem que respeitar. Olha, puda bem na sua vida, mas deixa dos outros pra lá. Preconceitos são proibidos de classe, creme, sexo ou cor. Cartão vermelho pro ódio, também pro rancor. Pouco gente, temos direitos iguais. Somos felizes no amor, no amor e tudo mais. Qual é, qual é, seu homofóbio, são novos tempos, você tem que entender. Ninguém precisa ter outro estudo pra também reconhecer. E cada um, é cada um, com pensamento individual. Não é você nem ninguém, escolhe pra alguém sua condição sexual. Não é você nem ninguém, escolhe pra alguém sua condição sexual. Condição é o direito de todos, logo você tem que respeitar. Olha, puda bem na sua vida, mas deixa dos outros pra lá. Preconceitos são proibidos de classe, creme, sexo ou cor. Cartão vermelho pro ódio, também pro rancor. Como gente, temos direitos iguais. Somos felizes no amor, no amor e tudo mais. Obrigado. Obrigado. Obrigado.